Fazer um bom trabalho é essencial para a sobrevivência de qualquer empresa, mas é necessário que isso seja feito de forma totalmente segura. Por isso, o profissional da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes tem a missão de proporcionar condições de trabalho seguras. Além de fiscalizar o ambiente de trabalho, o profissional da CIPA tem de verificar a correta utilização dos IPIs, prestar os primeiros socorros em caso de acidente e ainda prestar auxílio imediato em caso de incêndio e muito mais. Com excelente remuneração e ampla área de atuação, o profissional da CIPA é peça indispensável em fábricas e empresas. Não perca tempo, vá ao Instituto Mix mais próximo de você ou acesse o site. Instituto Mix. Este é o nosso jeito IM de ser.